Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns carros que fazem parte da frota da Novo Horizonte que eles recebem um certo tratamento especial por parte da empresa. Eles têm algumas características que os tornam totalmente diferentes dos demais carros da frota então eu achei legal trazê-los aqui pra vocês conhecerem. Então sem muita enrolação, solta a vinheta do canal e na volta a gente conta a história dos intocáveis da aviação Novo Horizonte. Se você é uma pessoa ligada em prefixos, já deve ter percebido que a Novo Horizonte tem uma certa apegação com o número 11. Todos os ônibus da empresa tem prefixos que terminam com o número 11 e muita gente se pergunta por quê, mas esse não é um vídeo do quadro significado dos prefixos. Na maioria das empresas, os ônibus leito são tratados com um pouco mais de cuidado, então eles são considerados carros especiais pelas empresas. Como a Novo Horizonte tem essa fixação com o número 11, os carros leito da frota, além do prefixo terminar em 11, eles também iniciam com o número 11. E adivinhem quantos carros leito a empresa tem na frota? Não, não são 11 não, mas quase. São 10 carros leito na frota da aviação Novo Horizonte. Vamos conhecer brevemente esses 10 carros. Os carros 110011 e 110011 chegaram à empresa em 2006. Eles tem carroceria Buscar de um Bus 360 e chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Veja como eles são internamente. Os carros 110021 e 1100311 chegaram no ano seguinte, em 2007. E eles tem carroceria Marco Paulo, Paradiso G6 1200 e chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Veja como eles são internamente. O carro 1100411 chegou em 2011, junto com o 1100611, 00711 e com o 00811. Estranhamente, nesse lote de 4 veículos, o prefixo 1100511 foi pulado. Eles também possuem chassi Mercedes-Benz O500 RSD e a carroceria é da Marco Polo, modelo Paradiso G7 1200. Veja aí fotos internas deles. Por último, mas não menos importante, os dois mais novos. O 1100911 e o 11001011. Eles chegaram em 2013. Tem carroceria Marco Polo, Paradiso G7 1200 e chassi Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5. Veja fotos internas deles aí. Mas além do fato deles serem em leito, o que faz esses 10 ônibus serem tão especiais? A Novo Horizonte, nos últimos anos, tem honrado seu próprio nome e tem alcançado novos horizontes de fato. Mas assim como toda empresa, possui os seus defeitos. A principal crítica que se faz é que ela não conserva os ônibus muito bem. E quando eu falo disso, quero dizer que ela peca em limpeza, manutenção e nos cuidados com a estética dos carros. Os ônibus dela sempre tem algum detalhe. Seja um amassado no para-choque, um arranhão da autoria, um vidro trincado, pintura descascando. E o mais clássico dos defeitos são os itinerários eletrônicos que raramente funcionam. Enfim, sempre tem alguma coisinha fora do normal. Porém, todas essas situações que eu listei quase nunca acontecem nos carros leito. Esses 10 leitos da série 11 estão sempre limpos, dificilmente estão com aquelas avarias básicas na carroceria, riscos, amassados, etc. A única coisa que passa batido neles é o clássico, que é o itinerário que não funciona. Isso continua tendo, não tem muito o que fazer. Andar nesses carros é um privilégio para poucos. Isso porque eles não rodam para qualquer lugar. São apenas 4 linhas onde o serviço leito nesses carros é disponibilizado. As linhas são Salvador Guanambi, Salvador Santa Maria da Vitória, Salvador Brumado. Essas 3 primeiras linhas são dentro do estado da Bahia. A última e única linha interestadual que conta com esse serviço é a linha Brumado São Paulo. Talvez alguns de vocês estejam pensando, William, a Novo Horizonte tem o serviço leito nos DDs e eles rodam em outras linhas. Sim, é verdade. Porém, o serviço leito oferecido nessas 4 linhas por esses 10 carros da série 11 possui umas coisinhas a mais que fazem muita diferença. Nesses carros, além de toda a questão de serem mais bem cuidados pela Novo Horizonte e do conforto das poltronas leito, a empresa também deixa à disposição dos passageiros um comissário de bordo, que fica geralmente numa última poltrona lá na parte do fundo do ônibus. Isso mesmo, um verdadeiro serviço de primeira classe. O comissário de bordo pode, por exemplo, te servir água, suco, refrigerante, te trazer algo para fazer um lanche rápido, te oferecer uma manta se você estiver com frio e até mesmo um travesseiro para você dormir mais confortavelmente. Muita gente diz que a Levare é a melhor empresa do Brasil por oferecer isso em suas viagens, mas quase ninguém sabe que a Novo Horizonte oferece a mesma comodidade. A gente já sabe agora o que esses 10 carros têm de especial, mas será que existe alguma explicação para eles serem tão bem mais cuidados que os demais carros da frota? Lógico que o fato deles serem leito e atenderem um público mais exigente e investir um valor a mais para ter mais conforto tem a ver com o fato deles serem mais bem cuidados. Porém, existem outros motivos. O primeiro deles é bem simples e eu poderia resumir em uma palavra apenas, que é tempo. Vou explicar. A Novo Horizonte é uma empresa grande, com várias linhas, então os ônibus dela estão o tempo todo rodando, chegam de uma linha e daqui a um tempo já saem para outra. Às vezes, um ônibus dá problema na estrada e você precisa pegar um outro ônibus na garagem, que ia fazer um horário daqui 3, 4 horas. Às vezes, precisa abrir um horário extra nas linhas e um carro que ia ficar mais tempo na garagem já é necessário de imediato. Esse fluxo é constante numa empresa grande e os ônibus acabam ficando pouco tempo parados, resultando em pouco tempo para as manutenções acontecerem. Por outro lado, os ônibus leito não se submetem a esse fluxo constante. Não vamos mandar um carro leito como troca para um outro que quebrou. Dificilmente uma empresa abre um horário extra e bota um carro leito, e ele também não chega de uma viagem e já sai para outra, porque a oferta desse serviço leito é baixa, então ele só vai sair no horário que já estava programado. Isso quer dizer que esses carros ficam mais tempo parados na garagem, resultando em mais tempo para o pessoal da manutenção cuidar deles da forma necessária. Existe um último fator que faz a empresa dar uma atenção maior a esses carros, que é evitar ter que pagar reembolso para os passageiros se eles quebrarem. Nem todo mundo sabe disso, mas se você compra passagem em um ônibus e ele quebra, e você termina a viagem em um outro ônibus de classe inferior, você tem direito a receber da empresa a diferença de preço de volta. Vou dar um exemplo, digamos que você vai viajar numa linha em que viajar nesses carros leito aí custa 150 reais, e viajar em um outro ônibus qualquer, num executivo, num convencional, custe 100. Se esse ônibus leito quebrar no meio do caminho e você precisar terminar a viagem em um ônibus executivo, convencional, você tem direito de receber esses 50 reais de diferença de preço de volta. A empresa precisa te reembolsar esse valor. Como a gente viu no vídeo, são só 10 ônibus com essa configuração no Novo Horizonte. Se eles quebrarem, é quase certeza que não vai ter outro da mesma classe para trocar, e aí o Novo Horizonte teria que devolver o dinheiro para todos os passageiros, um baita prejuízo. Então, para evitar essa situação, os leitos acabam sendo prioridade na equipe de manutenção. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro ônibus não é tudo igual. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais aí dos carros leito da aviação Novo Horizonte, e saber aí por que eles precisam estar sempre zerados ali, sempre com tudo em dia para poder fazer as viagens. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, e se possível, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, para outras pessoas também saberem o que esses carros têm de tão especial. Eu fico por aqui, semana que vem eu estou de volta com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual. Fui!